A CIDADE NO BRASIL Giovanni! Venga! Universidade de Nápoles, Faculdade de Medicina, Abril de 1903. A CIDADE NO BRASIL Silêncio! Disse silêncio! PIROMALO, MOSCATI! Desculpe! Pra lá! Com licença, professor. Vamos, MOSCATI! Pro barco! Você não me alcança! Vamos! Vamos! Vamos logo! Vamos! Estou logo atrás de você, PIROMALO! Anda logo! Cuidado aí! Dois malucos! Joga no chão, anda! Versão Brasileira, Belas Artes, São Paulo Baseado na história do professor Giuseppe Moscati, o doutor e santo de Nápoles, e daqueles que trabalharam com ele naqueles tempos históricos. Giuseppe! Socorro! Giuseppe! Me dê o câimbra! Dê o câimbra! Eu ganhei! Você caiu como um bobo! Nada disso, meu amigo. Eu deixei você ganhar. Vamos chegar longe juntos, Giuseppe. Você vai ver. Princesa? 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 Mandou me chamar, papai? Por que ainda não se aprontou? Sabe por quê? Venha cá. O colar da mamãe. Todas as princesas de nossa tradicional família Cajafa usaram esse colar. Há duas coisas que eu nunca venderia. Esse palácio e esse colar. Ao contrário de mim. Mas como? O que quer dizer? O que é isso? Eu não sou boba, papai. Não teremos um baile, mas sim um leilão. E eu serei entregue a quem pagar mais. Em nosso meio, não nos casamos por amor. Em nosso meio, há muitas pessoas tristes, meu pai. Você sempre foi estranha, minha filha. Talvez porque cresceu sem ter uma mãe ao seu lado. Mas não me desafie, Helena. Vá se arrumar agora. Espero você no salão. Essa noite, todas as pessoas importantes estarão aqui. Então, por que eu estou indo? Eu não sou importante. Você vai para ser visto. Giuseppe, você é um homem inteligente, mas muito humilde. Preste atenção. Tem que se tornar o homem do mundo. Como eu. Veja só a baronesa. Ela inventa uma doença nova todo dia. E ela não é a única que faz isso por aqui. Isso é uma festa ou um hospital? Boa noite, Helmut. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Olha só, aquele homem ali, logo ao lado do meu pai, é o professor Delilo, médico-chefe do Hospital dos Incuráveis. Ele nos ajudará com o exame amanhã. Mas não comente. Vá com cuidado. Está certo. Boa noite, senhores. Giorgio, você está atrasado. Nós estávamos estudando, papai. É como dizem, primeiro vem o dever e depois o prazer. Não é, Giuseppe? Claro. Giuseppe Moscati. O príncipe Cajafa. Boa noite. O professor Delilo. Boa noite. E o meu pai. Boa noite. Olá, Giuseppe. Giorgio e seu amigo participarão do exame amanhã para a vaga no Hospital dos Incuráveis. Com o próprio professor Delilo. Isso. O primeiro passo para uma carreira brilhante, como foi a de seu pai. É, assim espero. E seu pai, também é médico? Não, meu pai era juiz no tribunal de Nápoles. E por que você não se tornou juiz? Porque acho que não seria tão bom juiz quanto ele. E o que o faz pensar que será um bom médico? Não sei. Talvez a minha paixão pela medicina. Ah, é um apaixonado. Sim. Que bom. Bom, espero que amanhã você possa nos mostrar essa sua grande paixão, não é mesmo? Isso nós veremos. Vamos, vamos. Temos aqui um apaixonado. Você primeiro. Esses jovens de hoje, tão sonhadores. Até mais. Obrigado. Obrigado. O que é? Veja. Que surpresa. Que lindo. Realmente, ela é muito linda. Olá. Boa noite. Ela está simples. Maravilhosa. Maravilhosa. Boa noite. Olá, Giorgio. Helena, está encantadora. E esse aqui é Giuseppe Moscati. Conde Moscati de Palermo. Não, eu sou de Benevento. Giuseppe é um amigo. E futuro colega. Sabe dançar? Não muito bem. Giorgio é um ótimo dançarino. Sim, eu sei. Mas é com você que eu quero dançar. Se não se importar, é claro. Papai? Eu sei. Eu sei. Eu sei. Nunca digo. Que coisa está a pensar. Eu sei. Você é sempre assim, quieto? Você é sempre assim, quieto? No que está pensando agora? Que sou o único anônimo entre tantos aristocratas. Eu acho que seu pai não está parecendo muito feliz vendo você dançando comigo. Acha que eu faço isso apenas para irritar meu pai? Ah, espero que o sacrifício valha a pena pra você. Não é sacrifício. Você dança muito bem. E você é a mulher mais linda que já conheci. Dançar com você foi muito mais do que eu podia imaginar. Mas agora vou deixá-la com os bons convidados. Aplausos 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 Quer biscoitos? Um pouco de leite quente? Não Então tá bom. Mas não se pode viver de vento. Mas me escuta, quando eu me casar, quem é que vai cuidar de você enquanto trabalha? Nina, não seja boba. Eu ainda não consegui a vaga. E Ferdinando ainda não te pediu em casamento. Mas ainda vai. Ele só é um pouco tímido. Mas já faz meses que vocês não se veem. Giuseppe, você cura o corpo, mas o coração pertence às mulheres. Sinceramente, eu acho que o Ferdinando... Nina! Me deixe estudar, por favor. Tá bom. Tudo bem. Vou deixar você estudar. Está bem. Me traz um pouco de leite. E depois... Deixe você estudar. Eu prometo. Obrigado. Quer dizer então que o senhor acha que já examinou tudo? Eu estou apenas pensando se eu me esqueci de algo importante. Se tem alguma coisa... O senhor deveria saber mais sobre o caso que está nos apresentando aqui. Eu não entendo. Como ele tirou notas tão altas nas provas escritas? É que ele é bom na escrita, caro colega. Professor, se me permite, eu posso falar. Mas como é que ousem ter romper no meio um exame de outro aluno assim? Meu nome é Giuseppe Moscati, professor. Eu estudei com ele e... Sei que ele está muito bem preparado. A prova escrita de Moscati foi realmente brilhante e muito precisa. Muito bem, Moscati. Se sabe como diz, pode demonstrar. Vem e tome o lugar do seu amigo. Você, piromalo, saia e tente se recompor. Vá lá e tome um cafezinho. E depois decidiremos se daremos outra chance. Com licença. Isso dependerá logicamente do resultado do seu colega. Aham. Muito bem. Veremos se sua presunção tem valia. Vá em frente, Dr. Moscati. Isso não é necessário. Não se preocupe com nada. Nós estamos sendo examinados, não você. O senhor está com medo também? Claro. Se passar, promete que irá ao hospital tomar conta de mim? É claro. Ei, Moscati. Já chega desse ato circense. Ele está falando com o paciente. Pode deixar. Logo saberemos se é um exibicionista medroso ou um médico corajoso. Não tem nada. Vem cá. Diga, como foi? Ainda não sei. Hum. Você conseguiu enganar a todos por lá? Ora, não seja bobo. Me dá aqui. Doutor Moscati. Pironolo, pode entrar. O professor Delilo fará o seu exame agora. Que bom. Caso o senhor esteja pronto agora, é claro. Professor. Doutor Moscati. Sabia que não é bem visto ultimamente por boa parte dos integrantes da banca examinadora? Pelo que sei, o senhor também é. Está certo, meu jovem. Talvez seja por isso que goste de você. Depois que começar a trabalhar no hospital, eu quero que você venha me procurar. Professor, quer dizer que consegui a vaga? O quê? Além de presunçoso, também é surdo? Isso, isso. Eu não acredito! Eu não acredito! Bom dia! Bom dia, Pasquale. Parabéns! Já sabemos da novidade. Parabéns! Obrigado. Muito bem, Giuseppe, bravo! Pasquale já deu a notícia! Sabia que ia conseguir! Eu sabia, sabia! Eu fiz macarrão pra você! Vem! Pasquale, como é que você ouve do exame? Acabei de sair dele. Ah, imagine! Ferdinando, que trabalha no hospital, contou pra irmã dele e Lucheta. Que depois contou pro marido. Que depois contou pro porteiro da Via de Judici. Está vendo só como a notícia voa em Nápoles? É que as pessoas comentam! Comentam sobre tudo! Soube que só passou no exame graças ao seu amigo Moscati. Ah, papai, nós estamos aqui para comemorar. Oi, mamãe. Parabéns, meu filho. Pois eu acho que nós não temos muito o que comemorar. Eu esperava que hoje você, meu filho George, fosse capaz de mostrar ao mundo que é um bom médico. Ah, meu pai, não se preocupe. Veja bem, meu filho. Você tem que se destacar sobre os outros alunos como eu fiz. E lembre-se que os cavalos ganhadores são vistos desde o começo. Papai. Como estou? Espere só. Deixe-me ver. Não há muito o que eu possa fazer. Ei, como assim? Sorria. Ei! Espera aí! Desce daí! Desce! 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 Desce do erro. Presente. Ei! Ei! Espere! Fique parado! Calma, não se mexa. Calma, fica calmo. Não se mexa. Tranquilo. Fique tranquilo. Poxa! Fique parado, não se mexa! Calma, fique parado. É aqui que dói, é aqui que está doendo. Fique calmo. É aqui que está doendo? Me diga. É aqui? É aqui que está doendo? É aqui? É aqui que está doendo. Não devia fazer essas coisas. Calma. Obrigado, senhor. Como assim obrigado? Não se preocupe. Eu estou melhor. Melhor? Melhor como? Muito obrigado, senhor. Ei, volte aqui. É, ele só estava com fome. Só estava com fome. Mas vai comer. Não. Não. É, ele roubou a sua carteira. Vamos logo. Você vai ver, Giuseppe. Ela é linda. E se eu gostar dela? Ei, você que não se atreva. Estou atrás dessa garota há meses. E aí, George. Parece que você não é o único a gostar da moça. É, ela é durona. Mas eu vou ganhá-la essa noite. Então vamos comemorar. Garçom. Nos traga uma garrafa de champanhe, por favor. Ah, meu Deus. Eu não tenho carteira. Pode pagar? Giuseppe, você está ficando esperto, hein? Vamos. Pode trazer a melhor. Já chega. Queremos a Chloe. Mas quem? Esse é um bandido que constrói prédios por toda a cidade. Chloe! 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 Chora! Chloe! 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 Pastor! Fly! Chloe! Chloe! Eu sou uma chocona, filha de Espanha, que na dança, movem as mãos, um sol torero, não me satisfaz, pela minha corrida, se voa um toro. Eu sou um toro, não me satisfaz, pela minha corrida, se voa um toro, não me satisfaz, se voa um toro. Perdoe o tempo! A pala corta, te chiede amores, se não vêm com as pesetas, apre o Tesla, eu serei doce. Eu não me dou, mas quem me abra, poder poder, felicidade, muchacha! A pala corta, te chiede amores, se voa um toro! Música Eu estava te esperando Por quê? Eu te mandei todas as rosas que eu consegui achar E acha que eu vou cair aos seus pés por causa das flores? Sou eu que estou aos seus pés Eu estou arriscando a minha carreira por você Mas isso é um erro Eu sou muito cuidadosa com a minha E é por isso que eu não saio com esses... Com esses requinhos mimados Está certo Eu deixaria você tonta E depois então esnubaria essa gente Quando eu fico tonta Tomo um remédio Não gosto de ficar mal O amor é algo maravilhoso Para aqueles que podem tê-lo Poderia ter tudo comigo Até mesmo ser minha esposa Deixa comigo Eu posso aguentar tudo Menos ser tratada como uma tola Ainda mais por você Algum problema, Chloe? Quer ajuda? Não se meta Você não tem modos? Não vê que estamos conversando? Deixa pra lá, George Eu e a senhorita estamos conversando Ele está incomodando? É você que está incomodando Parem com isso Você ficou louco? Parem com isso Chloe George Por trás dele Pegue-no Vamos Pegue-no Corre 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 Você está realmente apaixonado Vamos embora Devo informar que neste hospital Há regras extremamente rígidas Que devem ser respeitadas Rigorosamente E cumpridas A começar pelo jaleco Que tem que estar sempre Bem branco e bem passado O professor Delilo É muito rígido Com estas coisas Olha só Vamos, irmãs Andem logo Ainda é cedo E você já está cansada? Não temos o dia todo Para fazer isso Andem logo Andem logo Vamos, vamos E esta é a sala Do professor Delilo Tonino Então, Tonino O que é isso? Dormindo na sala Do professor Delilo Tonino Já disse isso E não vou repetir outra vez E se isso acontecer novamente Não será perdoado E será dispensado, tá bem? Entendeu o que eu disse? Olha só para isso, Giuseppe Temos que ter cuidado Com a irmã Helga Se ela controla o hospital Desse jeito Seria capaz De transformar napolitanos Em milaneses Então Isso não é um teatro Que coisa Bom dia, senhor Como vai? Ah, mas é mesmo assim Não se preocupe Vai se recuperar Está bem? Bom dia, Piromau Bom dia, professor Bem-vindo Obrigado Olá, rapazinho Você lembrou de mim? Claro Já tomou a calêndula? Não, ainda não Não? Eu vou providenciar Moscati Por que está com o paciente? Professor É o menino Que eu examinei na prova Sim, mas a prova já passou Eu vou dizer Qual paciente Precisa de você Depois de fazer a ronda Está bem Vamos Te vejo em breve Meu doutor Rita, como vai? Obrigado Vem aqui Seu bandidinho Seu criminoso Vem aqui Sai da frente O que ele está fazendo aqui? Volta aqui Seu bandido Joguem a bola nele Joguem Vem aqui O que vocês estão fazendo? Agora ele Segura Me soltem Me soltem Me deixem passar Saia da frente Saia da frente Seu bandido Volte aqui Volte aqui agora Seu moleque Seu pestinha Volta aqui Está fazendo graça comigo? Sua peste Sai da frente Sai da frente Seu pestinha Eu vou te pegar Seu moleque Fique parado Pare em nome da lei Volte aqui Seu moleque Seu marginal Sai da frente Pare Seu marginal Fique parado aí Não se mexa Aqui está você Ai, droga Está preso, delinquente Eu peguei primeiro Estava atrás dele Há algum tempo É, você nunca teria Me pegado Eu vou te ensinar Uma lição Seu moleque Fulgado Eu não o aconselharia Eu agradeço A sua ajuda Mas não pode fazer Mais nada O desgraçado Estava roubando Em plena praça pública Se quer prender Prende Mas eu digo Que é perigoso Prende Como assim? Perigoso Eu sou médico Do hospital E esse menino Escapou de uma zona De infecção Mas por que O que ele tem? É, o que ele tem? Tem um vírus Misterioso Que ataca diretamente O cérebro É, mas esse cara aí Não tem nem cérebro Ah, moleque Também ataca As partes fisiológicas Especialmente Nos homens Mas eu nem casei ainda E quem vai se casar Com você? Vamos Anielo Aqui está, senhor Obrigado Bom apetite Faz quanto tempo Que você não come Sei lá Eu não consigo Nem me lembrar Como assim? Acho que foi Quando eu roubei A sua carteira Me diz uma coisa Você quer viver assim? Mas o que mais Eu vou fazer? Assim pelo menos Eu ganho algum Pois, muito bem O que? Ei Vai, devolve o saleiro Anda Pena A Imacolata Que ia adorar E quem é essa? É a minha irmã mais nova Ah Eu também tenho Três irmãos E eu Sou o chefe Da família Como assim? Você está brincando? Não Pega Depois pode vir aqui E nadar se quiser Eu sou o chefe Da família Eu não posso vir à praia Eu não tenho tempo E além disso Eu não sei nadar Eu posso te ensinar Contanto que seja comportado Sério mesmo? Claro Então somos amigos? É claro que sim Vai, come Eu estou sem fome Você quer o meu? Sim Vai Entrega Pode comer tudo Obrigado 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 Não grite Abre a boca Abre Isso Segure as pernas dele Deixe-me matar Deixe-me matar Deixe-me passar Meu marido não pode esperar Calma, senhora Os médicos estão ocupados Calma O que está havendo? Precisa salvá-lo Mas onde ele está? Ele parou de falar Vem do porco Vejam só Saiam todos aqui Saiam todos aqui Ele caiu do guidásse no porto Ele perdeu muito tempo Saiam todos Saiam todos Enfermeira Leve esse homem para dentro Irmã Helga Irmã Helga Chame o professor Delilo Por favor Está bem Está bem Professor, o sangramento parou Não é só isso Está morto Vamos ver Então pode levá-lo Vamos logo A outros pacientes Espera, espera Moscati Moscati Pare com isso agora O que está fazendo? Estou estimulando O músculo do coração Assim vai quebrar a caixa toráxica Mas quem te ensinou Esse tipo de coisa? Um curandeiro Giuseppe Eu já mandei você parar Ele está respirando Ele está respirando 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 Ótimo Já vi médicos como o senhor Jovens animados Com fogo sagrado Que acham que sabem mais do que os outros Desculpa, professor Eu não quis faltar com respeito É só que... Só que esse paciente Não vai sobreviver É isso Drenem o peito dele Está bem Você foi muito ingênuo De ir contra Delilo Vai, vamos logo Nosso turno acabou Ei, vamos Eu tenho que ir ver uma paciente Se trata, na verdade De um caso complexo Mas com um destino incerto Mas eu acredito Que eu encontrei O tratamento adequado Sim, sim Sim Ei É um anel De família Que passou por várias gerações O meu avô Deu a minha avó E meu pai A minha mãe O seu pai Deu esse anel Para sua mãe E meu avô A minha avó E está dando Para mim Como prova Do meu amor Então é isso Que merece O seu anel E o seu amor É um anel Para uma qualquer Não para uma esposa Quando for Comprar outro Preste um pouco Mais de atenção Eu soube de cara Que você era A mulher da minha vida Você tem algo Que eu jamais encontraria Em nenhuma outra mulher Isso é porque você Ainda não me teve Você disse ainda É a primeira vez Que me dá esperança Mulheres como eu Sempre cedem Cedo ou tarde Com todos Eu não sou todos Não minta mais Para mim Moscati Estou enganada Ou não é o seu turno Desculpe Eu sei que não deveria Estar aqui E muito menos Receber visitas Eu não estou esperando Ninguém Ah não Te recomendo Que esta seja A primeira e a última Vez que isso acontece Agora pode ir Bom dia Me disseram que eu Encontraria você aqui Vem comigo Aqui não é lugar Para você Helena Como se sente? Não foi nada Cheire isso O que é isso? É cânfora Chamam de planta Da felicidade Você é médico Ou um curandeiro? É a segunda vez Que me perguntam isso hoje Como se sente? Eu me sinto uma tola Por quê? Eu devo ter parecido Uma criança mimada Naquele baile Você estava certo Eu te usei Para irritar o meu pai E afinal Conseguiu? Ele não falou comigo Por dois dias Depois começou A lançar suas teias Novamente E agora Está encontrando Os pais Dos meus pretendentes Para saber O quanto eu Para saber O quanto eu estou valendo E até agora Alguém já fez Alguma oferta? Por que pergunta isso? Você estaria interessado? Sim Um pouco Desde que eu voltei Da faculdade Você foi o Foi o primeiro homem Que não tentou saber Se eu valho mesmo O que o meu pai Está pedindo Talvez porque Não poderia pagar Nem se eu quisesse Ou talvez Porque não quer Não posso E não quero Entendo Eu não deveria ter vindo Acho que não entendeu Eu quero você Desde a primeira vez Que te vi E isso me assusta Não seu pai Nem sua posição Contra isso Eu posso muito bem lutar Mas seus olhos E a sua boca Onde eu gostaria De me perder E isso é tão ruim assim? Não É maravilhoso Eu fico sem fôlego Bem Sabe onde me encontrar Helena Professor Anielo O senhor está sem ar, é? Eu comecei a trabalhar Muito bem Se o senhor quiser Eu posso te dar um desconto Está bem Vamos Vamos lá É bom trabalhar Como engraxate E como ela no hospital? Eu faria as coisas Um pouco diferentes De que jeito? Bem Passaria mais tempo Com os pacientes Por que? Não pode? Não Há uma regra De sete minutos É o limite máximo Para cada consulta É Eu faço a mesma coisa É justo E quem me ensinou isso Foi o genarino Mas como assim? Há regra De sete escovadas Sete desse lado E sete do outro Nem mais E nem menos É um comércio Doutor É A propósito Trinta centavos Boa noite Boa noite Tomou seu remédio? Boa noite Durma bem Boa noite Durma Boa noite Durma Boa noite Bom dia, irmã Helga. Bom dia. Alguma notícia? Professor! Mostre a sua língua. Andem, vamos começar a ronda. Claro, professor. Ele está bem. Venha comigo. Moscati. Muito bem. Parabéns. Mas isso não é motivo para repousar nos louros, certo? Sim, professor. Há muito o que fazer aqui. E um médico não pode se concentrar muito tempo num único paciente. Moscati, posso saber onde está o seu jaleco? Estava cheio de sangue. Fui ver a esposa. Mas devia saber que isso é contra as regras do hospital. E parentes só servem para criar confusão. Então acredita que deveria haver algum tipo de regra para compaixão? O que eu acho é que cada um deve executar a sua função, Moscati. E eu tenho feito a minha por muitos e muitos anos. Graças a Deus. As plaquetas já estão normalizadas. Você recuperou a atividade cardíaca com aquele movimento e ajudou muito na circulação do sangue. Professor, não vamos subestimar a capacidade de recuperação do corpo humano. Venha ver. É a primeira vez que fico em tanta sintonia com um fiel como você. É, deve estar ficando velho. É, deve estar ficando velho. Sonado com temor, não me trago para que fugir. Caro bebê, é guarda-fã. E quando eu me agatei, sempre me desculpa. Esse era da minha mãe. E eu não estou mentindo. O meu pai mataria se soubesse. Eu sempre fiz o que ele quis que eu fizesse. Mas não quero mais saber. Você é mesmo mimado. Não me enganei sobre isso. Mas precisa ser amado. Eu vou te amar até quando morrer. Eu vou te amar. Eu vou te amar. Para onde está me levando? Para um lugar lindo. Talvez fique com medo. Ei, vamos lá. Fique perto de mim. Vem. Cuidado. O que você acha? É perigoso? Não. Acha que pode explodir? Sim, mas não agora. Não. Sim. Não. Sim. Ah. 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 Doutor! Doutor! Anielo, acabei esquecendo da sua aula de natação. Ah, quando um homem se apaixona, ainda se esquece de tudo. E o que sabe disso? É o que dizem. E também dá pra ver direto nos seus olhos. Ah, é? Parece que o senhor está andando nas nuvens. E o que é isso aqui? É um navio indo pra África. É lindo? Fui eu que fiz esse navio pro meu irmãozinho. Anielo, você é um anjo do paraíso, por isso que entende tudo. É, mas um anjo que não sabe nadar, não é? Oito de abril de 1906. Respira. Tosse. Tosse, tosse. Giuseppe. Haverá um exame para primeiro assistente do hospital. É? Faz 20 anos que não fazem um... É sério? Foi Delilo que me contou? É. Giuseppe, só há uma vaga. Tá certo. Faz o quê? É um terremoto. É um terremoto. Pra fora. Vamos, vamos. Vamos. Pra fora. Vamos, vamos. Giuseppe, aqui. Ajuda. Calma. Calma. Sem pânico. Vamos logo. Fiquem calmos. É o meu filho. É o meu filho. É o meu filho. É o meu filho. Ele acordou. Minha nossa. Estamos em perigo. O perigo está acontecendo com vocês ainda. Calma. Por favor. Venham calma. Giorgio. 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 O que descobriu? Haverá muitos feridos em Torre del Greco. Nós precisamos ir pra lá. Torre del Greco. Espera. Espera. Pare. Doutor! Tirou todos os pacientes? Não. Alguns ainda estão lá dentro. Eu não tenho quem me ajude. É um desastre. Vem, George. Vem. Ajudem aqui! Ajudem! Vamos tirar todos daqui. Empurra! Empurra! Vamos! Força! Vamos! Vamos derrubar! Isso! Vamos! Para fora! Para fora! 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 Vamos! Fora! Rápido! Vamos! Saiam! Saiam! Onde está indo? Vem comigo! Gisepe! Maldição! Gisepe, espera! Todos já saíram! Eu não tenho certeza. Ala psiquiátrica Gisepe! 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 Anda! 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 Sai daí! Depressa! Depressa! Cadê o outro médico? Adalto! Atalto! taxpayers! Dan! Vem, pri hork tipping. Ave, ave maria, ave maria cheia de graça. Ave, ave maria, ave maria cheia de graça, ave maria, meu senhor, ave maria, ave maria cheia de graça, ave maria. Eu vou tirar vocês daqui, vou tirar todos daqui, calma, muita calma, eu vou tirar vocês daqui, eu vou tirar todos daqui. Vamos, saiam, vai, saia. Pra fora, vamos. Vamos, todos pra fora. Vamos. Eu não posso ir. Vá, vai. Não, eu não posso ir. Esperem aqui, fique aqui. Vamos pra fora, venha. Vamos. Vem. Vem. Andem, vamos, vamos. Venham, por aqui, vamos, vamos. Doutor. Mas quem é você? Eu sou estudante de medicina. Dê a mão pra eles, leve lá para baixo. Vou ajudar. Anda, vai, rápido. Vamos, rápido. Como se chama? Me chamo Moscati. Moscati. Vamos, rapaz, rápido. Pra fora, pra fora, vamos, todos pra fora. Temos que sair daqui. Não posso ir. Não posso ir. Mas precisamos sair. Não posso ir. Por quê? Eu tenho que ficar aqui. Foi ele quem me disse que eu tenho que ficar aqui para aprender a música. Mas que música? É. É uma música cheia de luz, de luz, muita luz. E... depois do céu. E tem luz. E sol também? Sim. Sim, sim. Tem luz, sol. Sol, isso. Vamos cantar juntos. Vamos? Sim. Vamos cantar. Sim. Vamos cantar juntos. Vamos? Sim. Vamos. Vamos. Ele é meu... Você está desmoronando! Oh, oi! Tomei! 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 Sente alguma dor? Outubro de 1908 Aqui? Sim, doutor E aqui? A paciente não tem nada sério É só uma hérnia e nada mais Ah, e o senhor não a operaria? Certamente que não Está errado Porque esta paciente está sofrendo de um tumor hepático degenerativo Ai, Santa Maria Silêncio Temos que operá-la agora com urgência Mas, professor, isso não é necessário Ela passará por uma operação inútil Bem, talvez você não seja assim tão bom em diagnóstico como pensa Não é, Moscati? A consulta acabou, vamos Peromalo, sua vez Professores Professor, diga-me Delilo, estava certo? Aquela pobre mulher foi aberta e fechada sem motivo Não acharam nenhum tumor em seu corpo Meus parabéns Vem uma sala É o primeiro assistente no hospital dos incuráveis É verdade Seu amigo não passou Mas não se preocupe O pai dele vai ajudar E muito Como sempre tem feito Saúde Eu não fiquei surpreso Com isso que aconteceu Talvez a culpa seja minha Por ter te mimado tanto Mas agora é com você Ou faz igual ao seu amigo Moscati E mostra pra todos e pra mim o quanto é bom Ou você pode ir Morar naquela boate Às custas da sua dançarina E não terá mais nada de mim É essa Espere que eu já volto O dinheiro está bem? Bem Bem-vindo, professor Por que tanta formalidade, irmã Helga? Não é a primeira vez que nos vemos Verdade Mas é a primeira vez Depois de aprovado no exame Não me diga que intimido você Não Eu só quero dizer que A partir de agora O senhor terá alunos Para fazer a ronda pelo hospital Ótimo E onde estão? Ele está lá Mas isso é praticamente ninguém É sim, mas ele fez questão de acompanhar o professor Ele se chama Humberto Tamaro Humberto Tamaro Doutor Moscati Professor Então você é aquele maluco no meio do terremoto do outro dia? Sim, professor Eu finalmente consegui me formar Muito bem, Humberto Agora vem a parte mais importante E também a mais difícil Lerá livros que ainda não foram impressos As capas Estão nas camas do hospital O conteúdo Está nos corpos doloridos dos nossos pacientes E terá que estudar com respeito e compaixão pelos enfermos E com um grande sorriso E muita alegria Giorgio Espera Ah, Humberto Tire esse jaleco Mas eu tenho que usar Não, ele sempre intimida os pacientes Não preciso usar nas rodas Giorgio Finalmente Há dias que te procuro Ah é? E o que quero, professor Moscati? Por que está falando desse jeito? Eu já entendi a sua Finge que não quer nada Mas o que é isso? E toma tudo pra você Até meu pai Até meu pai prefere Você a mim Mas o que o seu pai tem a ver com isso? Tem a ver, Giuseppe Tem tudo a ver Mas eu não fiz nada contra você Você é melhor do que aparenta Eu sei disso Só precisa entender isso e aplicar, percebe? Você tem uma resposta pra tudo, não é, professor? Eu não sou como você disse Giordio, me escuta Me escute, por favor Aquele grande hospital que sonhamos Temos que fazê-lo juntos Me deixe em paz Giordio Quando a luna Facciana Se gela Passa e luce Dall'acqua Se mira Oce stena D'argento Vela Mentre o viento Da sera Sospira Quando eu sinto Pestaria Duro Com a voce Da terra Lontana Lenta, lenta Su nana Campana Danna Ruta Mometta Pucar Tutta Morisciana Vos sota Procida Si passa Scansa Da casa Pericola Cesta Na femmina Cancanta Lomina Se chama Lourdes Vos Poi Fa morir A vocavo A vocavo Ma na santa Tenghia Com a prudente Bascanza Pavia Santa Lucia Santa Lucia Olá, papai Eu resolvi deixar o hospital E a Chloe também Muito bem, George Agora vamos planejar a sua carreira Em primeiro lugar Abrirei um consultório Para você Depois poderá se inscrever Para a vaga de professor Então Você deixará Tudo isso Para trás Ei, garoto O que vocês estão fazendo aqui? Vamos, saiam Saiam daqui Vamos Enfim, te encontrei, Anielo Eu não me chamo, Anielo E também não te conheço Anielo O que foi? Do que está falando, Anielo? Anielo Mas o que é isso? O que é todo esse sangue? É meu sangue Sangue amargo Pior que veneno Mas o que você está dizendo? Negro como o inferno Como o inferno? Você é um anjo do paraíso Só tem fumaça no inferno Não tem mar Só tem gente chorando E gente gritando Mas o que está dizendo? Anielo Doutor Estou com medo Estou aqui Não se preocupe A ferida pode ser tratada Mas não é só isso, professor Ele está com fome Irmã Elga Por favor, prepare um leito Ah, mas estamos lotados Sabe bem disso Eu disse que eu quero um leito Pegue uma seringa E tire uma amostra de sangue Depressa Ande rápido Me dê isso Eu serei o mais breve possível Irmã Irmã Elga Cadê o Anielo? Ele estava com fome Como eu disse ao senhor Sim, eu sei Mas cadê ele? Responda, irmã Vamos Ele não está aqui Irmã Angelina Deu um pão e um leite pra ele E ele fugiu Foi embora Mas como assim fugiu? E agora Ele deve estar rindo do senhor, doutor Quieta, irmã Anielo 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 Vocês viram o Anielo? Sim, ele está lá Onde? Ali na esquina Anielo Por que você não me esperou? Professor O mar está longe? Não, está bem perto Você se lembra Daquilo que me prometeu? Lembro Que ia me ensinar A nadar Você esqueceu? Lembro que uma vez O senhor disse Que o mar era belíssimo Sim E que foi Deus Que nos deu o mar Para confortar as almas Sim Professor Por favor Me leve até o mar Porque hoje Não estou me sentindo muito bem Certo Está bem Música E que foi Que foi Que foi Professor, o senhor que sabe tudo pode me dizer como é morrer? Anielo. Cada um de nós é como uma gota d'água. Cedo ou tarde, cai no mar. E quando a gota se espalha, a água se torna um mar. Isso não dói? Não. Professor, eu acho que agora eu vou aprender a nadar também. Professor, eu acho que agora eu vou aprender a nadar também. Eu acho que agora eu vou aprender a nadar também. Professor É tétano, não é? Sim A surpresa é ele ter tido uma morte tão calma Geralmente é dolorosa nesses casos Você percebeu, não foi? Eu vi o ferimento E o delírio Esperava estar errado Acho que o sangue estava amargo Ele tinha razão Tétano não é Nem doce, nem amargo Nem bom, nem ruim É uma bactéria É algo que vive Que o seu Deus, se ele existe Criou E matou uma pobre criança É uma bactéria É uma bactéria A CIDADE NO BRASIL 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 Ele quer levar os pacientes para fora Mas como assim? Ainda bem que Nápoles está ensolarada hoje Vamos pra fora Esse é o melhor tratamento que há Vamos Todos tomarão um pouco de sol Vamos Todos pra fora Vamos Vamos todos Vamos Venham todos Vamos Vamos continuar a ronda Arcângelo O que está fazendo? Professor, desculpe, mas eu quero... Quero trabalhar com Moscati Tá certo Então você quer seguir essa maluquice ao invés de um professor como eu? Professor Pois então se quer tanto, saia já daqui Tudo bem Sempre fui um pouco louco mesmo Rapazes, precisam de ajuda Estou indo, esperem por mim Venha Esperem Vamos Vamos, coloquem todos ao sol É preciso respirar fundo Respirem fundo Isso Olha, eu acho isso impressionante Impressionante mesmo É uma belíssima ideia, professor Isso Isso vai ajudá-los Vem, vem Ana Só hoje, professor Só hoje Vamos Você tem que ficar na sua cama Que pena Isso Tá bom Agora vem as mãos Então tá bom Vem as mãos Tá bom Obrigada Tá bom Lá dentro, por favor Senhorita, o doutor não está atendendo Eu não vim aqui pra isso Não, mas a senhora não pode entrar Me deixe passar Escute O que é que está vindo? Jorge Jorge O que faz aqui? O que faz aqui? Todos pra fora Acabou, você ainda não entendeu? Não acabou, Jorge Como assim? Estou grávida De você Ah é? E quem disse que é meu? Eu nunca te traí Sabe disso E o que quer que eu faça? Que abandone isso por você? Mas você disse que faria isso As pessoas dizem muitas coisas Mas a vida mudou agora Eu tenho certeza que sabe o que é melhor a fazer Eu vou arrancar o seu filho do meu ventre Sozinha Porque eu não vou odiá-lo Por causa do pai que ele teve Eu te odiarei Até o fim da minha vida Até meu último suspiro Agora podem voltar ao trabalho Ao trabalho Humberto, o que faz aqui? Professor Desculpe incomodá-lo Vou pra casa dos cajafas Noite importante Você não está de serviço? Estou O homem que chegou hoje cedo Sim Aquele com cólicas Expósito Ele morreu agora há pouco Ninguém morde em digestão Quero examinar o corpo Isso é impossível A família já o levou pra casa Humberto, nós não podemos perder tempo Onde moram? No distrito espanhol Pode deixar isso comigo O que foi? Por que parou? Se quiser pode ir sozinho É um lugar muito perigoso Está bem Obrigado Sim Sim, eu já ouvi falar disso Mas não é perigoso Soube que houve confusão em Paris Estou apavorada com tudo isso Mas quem esse rapaz pensa que é? Deixar uma garota do seu nível esperando? Esse Moscati não tem noção das convenções de boas maneiras Papai, por favor Deve ter acontecido alguma coisa Com licença Com licença Com licença Com licença Ah, família Expósito Ah, família Expósito Vamos, eu te levo até eles Vem Pode vir Não fica longe Você vai ver Vem, é por aqui Hã? O que acha? É bonita, não é? Acho que entendeu errado Eu sou médico Ah, um médico Dá licença, licença Você pode ser até o Papa Da tua carteira ou eu te mato Fique calmo, fique calmo Estou calmo, estou calmo Está bem, está bem Eu não tenho muito dinheiro Tudo bem, não se preocupe O casaco Vamos Agora já chega, não? Os sapatos Os sapatos, anda logo Muito bem, você quer tudo, não é? Explora meninas e que mais? Quer me matar? Então me mata Me mata O que mais? Você varia por dinheiro Até matar Agora chega, não tenho tempo a perder Abaixa essa faca Toma Pegue o meu relógio E o meu chapéu Ei, ei, ei Onde mora Rogério Espósito? Eu não sei Sobe daqui, vai Alguém aqui sabe? Príncipe Ah, Giorgio Eu sinto muito, princesa Mas eu não sou seu príncipe encantado Oi, Helena Oi, Giorgio Que bom Minha filha está precisando mesmo de alguém que a faça sorrir Sente-se Não poderia pedir mais nada Especialmente numa noite dessas Certo, Helena? Obrigada Tem alguém aí? Aqui mora a família Expósito. Sim. O senhor pode entrar aqui. Com licença. Quantas pessoas moram aqui? O que está fazendo aqui? Por que veio? O meu marido morreu. O seu marido teve uma doença grave. E vocês também podem ter pego. Eu estou bem. Só que o meu filho está com muita febre. Me leve até ele. Venha, doutor. Ele está doente. Venha ver. Por aqui, doutor. Como se chama? Vincenzo. Tudo bem, Vincenzo. Eu vou te levar para o hospital. Não, não quero ir. Venha comigo. Não, eu não quero morrer como meu pai. Se ficar aqui, você vai morrer. Entendeu? Nossa, olha. É incrível. É incrível. Ah, desculpe. Cuidado. Vamos lá, vamos lá. Vamos. Não se preocupe, não é nada. Vamos, cuidado. Calma. Aqui. Professor, mas o senhor não foi ao cinema? Mas onde estão os seus sapatos? Cadê a seringa? O que aconteceu? Quem é esse garoto? É Vincenzo, filho do espósito. Tem os mesmos sintomas do pai. Gastroenterite. É cólera, Helga. Oh, meu Deus do céu. É cólera. Nós temos que informar a prefeitura. É melhor esperar o professor Delilo até amanhã de manhã. Amanhã já será tarde demais. Mas, professor... Pode haver uma epidemia. Rápido, por favor. Humberto, prepare os tubos para fazermos os exames. Claro, professor. Rapazes, venham aqui, por favor. Vão ter que ir ao Distrito Espanhol. Distrito Espanhol? Mas nosso plantão já acabou. Se você acha que já acabou, então vá embora daqui. E vocês dois, preparem as exames. Meus ambulâncias, por favor. Professor, o senhor quer que eu lhe arranje um par de sapatos? Ah, sim, claro. Obrigado. Pegue os meus. Qual o problema? Pode usar. Acalmem-se, acalmem-se. Eu vou explicar tudo. É só virem comigo. Professor, não é surpresa que haja pessoas doentes assim nesse lugar. É um desastre. É um desastre. Com licença. Vocês bebem essa água? Sim. Humberto, pegue um tubo de teste. Leve isso para Monteforte e peça para testar imediatamente. Aqui. Vamos levar aqueles que estiverem vomitando, com febre alta e com desinteria. Vai. Senhores, me escutem atentamente. Devem ferver a água e só comer comida cozida. Entenderam? Eles já não comem nada. Estão todos desnutridos. Está certo. Magnífico. Estão todos desrustos. Estão todos desnzidos. Semeg essa água também. E assim ficou melhor. Estão se tornando. Estão tudo desesperado. Estão todos desnzidos. Estão tudo desprezados. Estão tudo desesperado, todo desnzidos. Magnífico Maravilhoso Professor, o senhor não dormiu nada essa noite Precisa descansar um pouco Eu estou bem As pessoas estão com muito medo Elas estão trancadas em suas casas Ei, talvez devêssemos voltar Senhora 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 Ele não vai acordar agora Sinto muito, senhora Ele morreu Ele parece um anjo dormindo Não é Tonino querido Senhora, eu sou médico Temos que levá-lo Ele está frio Como um passarinho E tão levinho A senhora pode dá-lo pra mim? Não Não vou dá-lo Sai daqui agora A senhora está cansada Deixe comigo Pode me dar Dê alguma coisa quente para ela comer Espere Venha, venha Como assim? Não pode passar Alto Não pode entrar Espere, pare Ainda bem que o senhor chegou Venha Venha Devolvam nossas coisas Devolvam São ordens do prefeito Nós temos que queimar tudo Senhores, o que estão fazendo? O que é isso? O que estão fazendo? Senhores, são ordens do governo Mas a cólera não é uma praga Estas coisas aqui não estão infectadas Parem com isso Não precisam queimar Espere aqui Não, 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 não Não pode sair Está infectado Onde vai, senhorita? Aqui não pode entrar Sou a princesa Kajá Tenho que falar com o professor Moscato Sinto muito Não posso deixar Calma Calma O que estão fazendo? Acalmem-se Vamos Calma Parem com isso Vamos O que está fazendo? Isso não está infectado Acalmem-se Por favor Acalmem-se Vamos Acalmem-se Não façam isso Calma Vamos Acalmem-se 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 Amém. Amém.